E aí galera dos graves, tudo bem com vocês, tranquilo? Tô aqui mais uma vez pra mais um vídeo, mais um review pra vocês Pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante E vamos assistir aí mais um review Dessa vez com esse pedal Da Hartke Hartke Best Attack VXL Tony Tony Shaper Preampo Pedal fornecido pela loja que me apoia A loja Music One, tá? Se você tiver interesse de adquirir esse pedal Você pode clicar aqui na descrição do vídeo No link do Facebook da loja Você vai pra página da loja E de lá você pode fazer seu pedido A loja entrega pra todo o Brasil Ok? Desde já eu peço o seu gostei aqui embaixo Tá ok? Pra ajudar na divulgação desse vídeo E também peço que você se inscreva no meu canal Tá? Tocando aqui no notebook Tá beleza? Pra ficar por dentro das novidades, certo? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo pra gente Tá ok? Deixa eu abrir aqui ele É... Um pouquinho pesado, né? Pessoal Esse é o Best Attack Da Hartke Tá ok? Um pedal de preamp Bastante utilizado aí no mercado Pelo pessoal, tá? Porque é um pedal de excelente custo-benefício Antes de mais nada É importante a gente saber Pra que que serve um pedal? Qual a função do pedal? Tenha em mente qual o objetivo Que você tem Quando você compra um pedal Um pedal desse, por exemplo O Best Attack é um pedal de preamp Certo? O que que significa? Significa que ele simula um amplificador É... No caso ele simula um amplificador da própria Hartke Certo? Que já são amplificadores de muita qualidade Quem conhece sabe É... Mas existem vários outros tipos de pedais Pedal de compressor É... Pedal de equalização É... Equalização, né? Então é importante que você saiba a diferença de cada um Pra que você não compre o pedal achando que você vai... Vai ter um resultado E acaba tendo outro Tá certo? É importante ter isso bem claro, tá? Além dele ser um pedal de preamp O que é interessante nele É que ele também funciona como um Direct Box Né? O que que significa isso? O que que é Direct Box? Direct Box é um dispositivo que... É... Quando você utiliza Pra shows Principalmente shows ao vivo Em gravação também se utiliza direct Mas é mais em shows ao vivo É... Você precisa ter esse dispositivo Pra... Porque o Direct Box Ele... E digamos que ele balanceia o sinal A... A... Ele... Ele... Balanceia as impedâncias do sinal do teu instrumento Tá? E o... Se de repente seu... Se o baixo tem um... Um... Uma impedância baixa O Direct Box Ele vai... Ele vai regularizar isso Né? Vai balancear isso Pra que todo o sinal Do... Do seu instrumento Possa... Possa ser passado realmente Tá? E um sinal balanceado Tá? Um sinal padronizado É... E esse pedal ele faz isso Muitos pedais que existem por aí no mercado Eles não tem essa função de Direct Box Então... Você utiliza e acaba perdendo muito sinal nele Na saída dele E esse... O interessante dele é que ele já tem essa função Ele tem essa saída aqui XLR, né? Que a gente conhece, né? É o Canon Fêmea Canon Macho, né? Perdão E ele tem essa função Tá? Bastante interessante Um ponto bastante positivo nesse pedal Como eu falei É um pedal de pré-amp Certo? Pré-ampificador O que que... O que que todo pedal de pré-amp tem? Ele tem um equalizador nele, tá? Ele tem as frequências que você vai... Vai cortar Você vai... Vai balancear Você vai utilizar Tá ok? Nesse caso do... Do hertz bass attack Ele tem as frequências de... Grave Esse Knob aqui Bass, né? A frequência de agudo Esse outro Knob aqui Tá? Travel E essa... Mais essa frequência aqui De... De... Brite Que... Bright? Brite? Bright? Acho que é... É... Bright É... Ele aumenta o super agudo São frequências mais agudas Tá? E dá um brilho a mais No som do teu instrumento É... Além disso É... Eu acho interessantíssimo Essa função do pedal De harmonics Tá? Que são meio que Timbres diferentes Que você pode... Você pode Encontrar nesse pedal Mais fechados Timbres mais abertos Né? Ele vai abrindo E aí você vai Você vai... Vai mexendo Nesse... Nesse Knob de harmonics Você vai mudando O timbre do pedal O resultado final Do seu som Mais fechado Para mais aberto Certo? E aqui você tem Um botão de mix E você vai mixar O som limpo Do teu instrumento Certo? Com o som do efeito O som de efeito Que é o som do harmonics Ele também tem Uma função de Shape De shape Certo? Que eu particularmente Eu achei Bastante interessante Porque Aumenta muito O ganho Do pedal A saída de volume Do pedal Tá? E também É... Ele mexe nas frequências De atualização Que estão aqui Tá? Tanto que aqui no Knob Ele tem Tem a frequência De 90 De 115 Hz 320 850 E 1K Tá? Então você vai Você vai mexendo Você vai fazendo Os cortes na frequência Você quer dar médio Por exemplo Ele não tem Knob exclusivo Para médio Tá? Mas ele tem O shape E você pode ir Alterando aqui E acrescentando o médio Cortando o médio Do seu som final Certo? Bem legal E esse último Knob aqui É o de Level De volume Então o volume final Do pedal Tá ok? Então ele Ele funciona É... Tanto com Com Os dois Botões aqui De on-off e shape Ligados Quanto desligados também Então você pode Pode deixar os dois Desligados Desligados, né? Pode ligar o seu Instrumento aqui Ele vai funcionar Só como um direct box Pode Ele Se você deixar Somente o botão De on-off ligado Ele vai funcionar Só O harmônico O bass O treble E o bright E o mix Que são a parte De equalização dele Se você utilizar Só o shape Ligado Você vai ativar A função de shape Bem interessante Essa função Tá? Pode ligar os dois juntos Um só um Ou outro Com todos ligados Enfim Eu achei bem legal isso Pontos positivos E pontos negativos Pontos positivos Preamp Direct box Excelente ponto positivo Tá? Outro ponto positivo É a construção dele Bem firme Bem sólida Bem robusta Tá? Excelente pra você Que toca ao vivo Que viaja bastante Excelente Outro ponto positivo É a possibilidade De saídas deles XLR E P10 Outro ponto positivo A gama de sons De timbres Que ele pode te dar Tá? A gama de equalização Certo? E a gama que o shape Também dá Essa função do shape É muito interessante Pra você buscar médios No pedal É bem legal Gostei pra caramba Dessa função aqui Muito bom Muito bom mesmo Bem prático Tá? Gostei pra caramba O único ponto negativo Que eu tenho Dele é Justamente Pelo fato dele ter Muitas funções Você vai ter um pouco De tempo Pra poder se adaptar A ele Tá? Mas a questão De você sentar E estudar o pedal Tá? De sentar E tocar E ir mexendo Né? E tocando Deixa Deixa ter um instrumento Flat Certo? Preferência For um instrumento passivo Melhor ainda Viu? Porque você vai Vai vir o timbre Do pedal Mais 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 na cara Digamos assim Né? É questão de você sentar E demorar Algum Algumas horas Pra você pegar as mães Pra finalizar É A rastra que ela manda Esse pedal Esse manual Como eu falei Nesse manual Vem Várias Vários tipos De Equalizações Pré-definidas Não sei se dá pra vocês verem aí Pra você utilizar nele E achei bem legal Que ele já facilita muito a vida Né? E inclusive O som Que eu vou gravar agora Falando sobre ele Vou mostrar algumas dessas Dessas equalizações Pré-definidas Que estão aqui no manual Então Fique ligado agora Que eu vou mostrar pra vocês A aplicação do pedal O som real dele Eu já gravei um vídeo Somada passada Música do seu lado Do Jota Quest Gravei um corvo dela Utilizando esse pedal Que me ficou excelente Agora eu vou Vou mostrar pra vocês As possibilidades sonoras Desse pedal Ok? Baseado neste manual Espero que vocês gostem Um abraço Paz e grude Música do Jota Quest 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 Legenda por Sônia Ruberti